Oi meus amores! Hoje nós iremos fazer uma receita deliciosa de tortinhas de chocolate com cream cheese no pote. Vamos precisar a princípio de 200 gramas de biscoitos maisena no sabor de chocolate. E 80 gramas de margarina derretida. Em um triturador ou em um liquidificador, pode ser também, vamos colocar os biscoitos, já quebrando eles ao meio aqui, só pra facilitar mesmo. E vamos triturar completamente esses biscoitos. Pronto, já triturou tudo. Vamos passar essa farofa de biscoito para uma tigela, acrescentar a margarina derretida. E misturar com uma colher. Depois com as mãos mesmo, que é pra virar uma farofinha úmida. Agora vamos fazer o recheio da nossa torta. Temos aqui 400 gramas de cream cheese, 120 gramas de margarina, 150 gramas de cobertura ou chocolate fracionado branco. E uma caixinha de 200 ml de chantilly bem gelado. Aquela mistura de chantilly, né, que a gente compra no mercado. Mas tem que estar bem gelado, gente. A primeira coisa que nós vamos fazer é derreter esse chocolate no micro-ondas. E assim, gente, como é chocolate branco, né, e é pouquinho, vamos colocar de 20 em 20 segundos, em potência baixa, tá? Porque chocolate branco é um pouco mais complicado pra derreter. E ele fica assim, ó, bem derretido. Em uma tigela, vamos colocar o cream cheese. A margarina. E bater com a batedeira até ficar uma mistura homogênea. Agora vamos acrescentar o chocolate branco derretido. E bater pra misturar tudo muito bem. Em outro bowl, limpinho, né, vamos colocar o nosso chantilly gelado e bater até ficar em picos firmes. Quando chegar nesse ponto, nós vamos acrescentar ele no nosso creme e misturar delicadamente com a espátula. Não pode mais bater, tá, nessa hora. Fica um creme bem macio, bem cremoso e infinitamente gostoso. Temos aqui uma barra de chocolate de 90 gramas. Vamos picar ou ralar, né, essa barra. Eu vou cortando assim em pedacinhos bem pequenininhos pra ficar parecendo que tá picado. Agora é só acrescentar no creme e misturar delicadamente. E aí é que esse recheio vai ficar gostoso mesmo. Os potinhos que nós iremos utilizar são esses redondinhos aqui de 100ml. Bem comum, né, de vocês verem aqui no canal. E eles são ideais para fazer tortinha, gente. Eu adoro esses potinhos aqui. Vamos começar colocando a farofa de biscoito aqui no fundo do pote. Arrumando bem, apertando, né, que é pra formar uma base. E por cima, o nosso recheio delícia. Pode colocar com uma colher mesmo, tá? E ir arrumando pra nivelar bem. E pode também colocar o recheio em um saco de confeitar e rechear com mais facilidade, né? Dos dois jeitos, dá super certo. Depois de montar todos, vamos picar 100g de cobertura ou chocolate fracionado meio amargo. Levar pra derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. E fica assim, ó, bem líquido. Aí é só colocar aí um saquinho e fazer uma decoração aqui em cima, gente, de cada tortinha. Fazer tipo um zigue-zague mesmo, ó. Feito isso, é só pegar um palitinho de churrasco e ir passando assim de um lado pro outro pra ficar um efeito bem bonito, gente. Eu tô achando bonito, né? Se vocês acharem que fica legal, façam também. Eu acho que tá ficando lindo, gente. Sério, e bem diferente. E eu trouxe etiquetas personalizadas para essa receita. Olhem que etiquetas lindas! E elas estão disponíveis pra vocês baixarem de graça, minha gente. Aqui na descrição tem o link de um vídeo do canal Weblite Tutoriais. Na descrição do vídeo dele está o arquivo dessas etiquetas. Aí é só vocês baixarem e imprimirem. Vamos agora tampar os nossos potes, colar as etiquetas e levar para a geladeira por no mínimo 4 horas. E essa receita rende 14 potinhos. Aqui tá faltando um, tá, gente? Porque eu já tirei pra experimentar, né? Porque eu não sou de ferro, mas deu pra fazer 14 potes. E o resultado é esse, uma tortinha deliciosa. O recheio ganha consistência, gente. Fica perfeito. Meus amores, podem fazer, porque a receita fica boa demais. Sério. E o nosso vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, clica no gostei, tá? Compartilha aí com seus amigos, nas suas redes sociais. Com seus amigos no WhatsApp, tá? Que é pra me ajudar. E é isso. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Música Legenda Adriana Zanotto